Música 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 Bruno, vou deixar as suas aqui, tá? Música Isso aqui já saiu, o lugar já saiu, acho que já está lançado Vamos lançar a semana que vem Esse vídeo está sendo gravado Em 2022 É a sua M Essa aqui ó M também é a sua né? M vezes... Quanta? Vezes 5 É a merdinha também ó Acho que hoje os cara vai fazer Olha como o nome Cobre o nominho Eu, eu, tá tendo o seu nome É, no Normal Bruno Olha que que... Sou teu fã cara Chegamos Chegamos As cárcia tá aqui Aqui é o raça dos guris Ah, tem uma camisa pro alemão Eu não sabia que ia ter mortago, ia ter todo mundo Olha, vocês perderam a oportunidade Homens de preto, você viu? Se não, eu traria até uma coisinha pra cada um Eu achei que o alemão que ele estava falando era você ainda Olha, eu não lembrava dessa desgraça Então essa aqui é pra ele Porque ele que é o alemão É, eu sei Mas achei que ele ficou esquecido Ele tava indo pra cá ver o alemão Ele falou alemão Mentira Caralho meu irmão Porra Obrigado mano Eu ganhei meu presentinho Já ganhou um presentinho Vai Os guris se fuderam aí Ninguém avisou Acabou de estrear essa semana já Valeu Obrigado meu irmão O que é meu? Olha quem tá ali Cujo Caralho, velho Seu saco tá ali Pega ali Até que enfim né Ah, é uma camiseta que você não tem né Olha Olha Enquanto a minha camisa todo mundo tem Menos camisetas Dá guardada lá mano Miliano Eu esqueci Depois olha com calma Então essa aqui é a tua também, essa aqui é você cara Você é o cara que mais tem camiseta na Jackyard E o que menos tem em casa E o que menos tem em casa Tu perde as malas carai Ele vai deixando Nunca mais Quem gosta de exaltação Salgadinho Como é que é o nome do grupo Salgadinho Cantava o Salgadinho O Salgadinho cantava o Inaraí Não é só pra contrariar não Cara ninguém, mas na música Inaraí Cachacinha 41% Mas vai acabar hoje Eu sabia que os gurias tem um bar No aeroporto não passa Não passa Vai tacar fogo no Rio Tá passando a churrasqueira É ideal Vai que não trouxeram Vai que não tem o álcool O álcool Eu acendia no óleo Fazia uma florzinha de papel higiênico Eu sempre fiz isso ai também Ixi bagulho pega Olha ela ai Cheia de bandeira Passou por um processo Cirurgia Cheia de bandeira Com os primeiros socorros Com os primeiros socorros devidamente aplicados Não, a gente tá nova Tem até um banho né Isso aqui é o cu né Era né Vamos fazer um clareamento anal Tem que passar um limãozinho Tem que passar um limãozinho ali ó Passa um limãozinho E volta na cor Saizete Saizete é fã B1 e B2 Saizete é fã B1 e B2 Isso aqui é um bandeira ou um mods A mina tá com um modis A mina tá com um modis Tu ouviu o tamanho falar em 1950 É modis Como é que chama essa merda Absorbente cara Isso aqui é um bandeira É um modis Essa merda cara Eu ouvi uma vez na mina Tinha que trazer um limãozinho aqui ó Pra tirar essas manchas aí Pra clarear esse brilho Um ácido E aqui qual que é a ideia dessa porra Fala aí pros gurias hein O que você vai aprontar aí hoje? Cara primeiro a gente vai Tentar acertar Já que aquele resultado ficou inconclusivo Do último tiro que a gente deu na lente Sim 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 A gente vai tentar acertar uma lente de Uma luneta mesmo A 200 e só Deus sabe quantos metros É porque a outra tinha ferro atrás né Eu achei que o tiro ia ser mais curto Achei que ia ser uns 50 Você achou que a pista era menor? Aí o alemão mostrou assim com o bagulho Dali pra ver um puni Tem que pegar uma trilha Dois metrô e um busão E tá ventando pra caralho então Eu achei muito fácil E nós vamos fazer um carro voar hoje também? A gente vai tentar usar a pista aqui Que tem os carros né Que hoje tá escutando Tem que ser apertando ele no meio Como que é louco Ô Dom calma aí Ô Dom, ô Dom Já não basta eu Cachorro abusivo é esse cara Trouxe essa hein Trouxe balão mesmo Você trouxe aí Pronto Você tá bom? Não com você Mas vamos tentando Quem sabe Quem sabe um dia Se bem que tem um camarada meu Cara, teve uma pessoa Ô mano Instagram Barro com pornografia Agora nós vamos Vai vestir ela? Não Não Agora tá family friendly Family friendly Friendly family Agora ela tá comportada Aí Aí O Instagram Barrou na publicação da bunda É que não pode mostrar uma bundinha de geléia Não Uma bundinha não É uma bundinha de uma raba Aí teve uma pessoa que tava tímida Não saiu do carro Vai ver lá no banco de trás É a Tenente Ripley 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 Ela tá envergonhada Ficou ali só dá pra ver A guria não vai descer Vem aqui, bora Pega a cabecinha Pega a cabecinha Sai daí ô Essa aí Tadinha Vai ser Baleada com Tomara que Eu não sei O que que o YouTube vai fazer com esse vídeo aqui hoje Que nós vai balear um 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 Humanoide né cara O que que ele vai mais Se é que ele tá fuzilando uma pessoa O que que ele vai entender Vamo ver aí cara Minha ex Eu coloquei ela pra jogo Porque ela me traiu com um personal Que fazia abcete Gira abcete E tinha o crepe na bio E era E era ectomorfo? É Missão posicionar os alvos então agora? Missão posicionar os alvos Missão posicionar os alvos Quanto? Você sabe quanto de distância tem essa? Eu tenho uns 200 metros velho Sério Eu quero ver se a gente vai acertar esse tiro Não e ele falou A mais né Leva a câmera O bagulho é um teco de tamanho Porra não Quero ver Meu irmão se acertar hoje esse tiro aí Não tem como né Não Não É tipo Resgate de soldado do Ryan velho Vai ser igualzinho Dá-lhe uma Dá-lhe uma só pra abrir o mato Vai colocar a musiquinha Não tem como se acertar não Eu cortei até o alvo Dá um tiro aí Pra ver o que eu sou É então Vai Bessar Vai achando que é de boa Quanto tempo já de trilha? Um pouquinho né 35 Por aí pelo menos né Um lugar louco pra caralho A visão Pega a visão E os cara lá achando que tá da hora lá Ficar parado esperando Tá cegado lá Eles que são bobos Boa Percebemos agora que a gente passou um pouco Só um pouquinho né Coisa pouca Nem faz muita diferença A gente queria vim pra pedra A gente queria ver Turístico Eu acho que vai elevar um nível de trilha Vai Uns dois talvez Pelo menos Pelo menos uns dois Pelo menos uns dois Um vez acima A gente já vai se achar Pronto Vimos a vista Tava bonita pra caralho a vista Tava bonita pra caralho Isso tudo vai tomar Agora é isso Segue o jogo Cuida da bunda tá? Faz favor Já com nós Diário de sobrevivente agora Os cara que tão Tão de calça Facanhos caralho Partindo pra dentro do mato Depois de setecentas picadas 20 mil escorregadas 20 mil escorregadas 30 mil escorregadas 30 mil escorregadas 30 mil escorregadas 30 mil escorregadas em formigueiro Eu desisti Mas por que? Vai embora Espera aí Porque A carro tá ali E a gente subiu tudo isso aqui Até onde tem aquela vista Desistiram? Não Aqui tá muito fechado Vai ter que ser mais pra cima? A gente vai subir um pouquinho aqui Boa Eu já tava fazendo meu diário de guerra Que eu tinha desistido Depois de 20 pisadas em formigueiro 30 mil escorregadas Eu pedi pra sair Eu pedi pra sair Já tava deixando claro Que os cara que tava Tava conseguindo abrir a mato Junkyard imóvel agora? Junkyard imóvel velho Na fita Tentemos Agora a gente tem que arrumar O Motorhome Junkyard Pra levar a trupe toda Não, mas É... Resultado da trilha Tentemos Perdemos Mas perdemos Tentando vencer Exato Desbravamos a mata dentro Tá todo mundo aqui ó Melado Diário de sobrevivente No ar todo o cume nós fomos Mas não rolhou por enquanto Por enquanto Por enquanto Vamos continuar Agora eu tô Agora eu tô Agora eu tô Fechou? Fechou? Pegou Pegou Conseguiu ver aonde? Um pouquinho pra baixo do centro A direita Olha o deus engraçado balançando Mas aumentou a... Aumentou o vento Pô, ventando pra porra Não tava desse jeito É... Condições mais difíceis né Pra mim Ah cara Purações especiais Condições especiais É, condições especiais né Desgraçado É... Vamos pegar minha mochila Tem chiclete aí não? Não Vai deixar no carro O cara tem problema Vai deixar no carro O que? Os dedinhos Mano... O que aconteceu véi? Tá torcido Hare Krishna Tá todo aqui Aqui é só Hare Krishna Hare Krishna Tá foda esse dedinho, mano. Ixi, o cílio entrou pra dentro. As pessoas mortas aqui caíram no 15º andar. Não que eu já tenha visto alguma coisa. Mas, se fosse ia ser um... Específico, né? Do 15º andar. Do prédio Nova Conceição. Que eu mesmo a empurrei. Ela veio no meio do carro, né? Ela veio dando cotovelada em mim. Dando cutuco só pra... Fulgado. Passando a... Por que virou a cara pra mim? Esse bagulho é estranho, velho. Virou o rostão. Só aqui, olhando pro fundo do olho. Ela tem que fazer igual a minha. Gente, ela é muito eu. Ela tem os cílios só de cada lado. É que agora eu arrumei, né? Mais uma vez eu arranquei tudo. Ela olhou mesmo. Você viu? Já imagina só dar uma viradinha de olho? Você tá aqui, olha só. Só a cabecinha, vira assim. Só aqui. Então... Ah, dentro dela é muito... Você tá quebrando dentro da moça? É, então. Agora sim. Agora, agora não. Finaliza. Mas ela tem um olhar profundo, né? Não é legal ficar olhando pra ela, não. Não sei por isso. Mãe, quer ir na piscina. Põe, pai. Põe, pai. Mãe, quer ir lá na piscina. Põe, pai. Coloca o colete. Põe, pai. Põe, pai. Põe, pai. Um rapiim do nada. Eu devo me preocupar? Ok. Todo mundo tô al flappando colete aí, aí tá nós três aqui. Segurança no primeiro lugar, certo né, cara? Nós tá aqui só de boné, meu. Só com a fé. Só boneco, só com a fé e o boné. O que você tem pra te proteger? A fé. O chapele é só do sol mesmo que nós nos protege. E olha lá, ainda sai meio vermelho. E ainda sai meio vermelho ainda. Aqui, eu perdi um longo cató a mão dele aqui. Parece que tem um soco na parede. Ah, esse aqui eu não sei o que foi. Foi um soco na parede? É, esse aqui foi um soco na parede. É, tá estranho. Acho que vou ficar daqui só ouvindo. Vai lá, Bruno. Obrigado. Obrigadão, hein. Faz teu nome. Já subi e voltei na trilha. Verdade, vocês não estão sabendo? O que eu fiz? Você gravou isso lá? Gravei, fiz vlog. É mesmo? É, virei aqui e falei, vlog de sobrevivente. Grameira danada. Dá pra ouvir nós gritando? Você gravou nessas horas que nós gritamos? Eu acho que naquela hora eu tava preocupado em sobreviver. Eu acho que eu tava ligando pra vocês. A Júlia tinha compromisso hoje. A gente trouxe a estagiada. A gente... Zero, zero, beiço. Zero, zero, beiço. É aqui, ó. Boquinha de calabresa. Falaram que parece a bruxa do Banjo Kazoo. Da onde? Do Banjo Kazoo. Eu também. Bota na tela aí. Vou colocar na tela. Vou pegar a tenente e o armor dela também. Até a tenente vão montar colete e o Moraes. A gente aqui tudo sem colete. A menina vai levar bala e vai tá com uma coleta e nós tá de boné. Prioridades, né? Escolhas. De mata, a gente já mudou agora pra concreto com uma pessoa no colo. Que isso? Olha só. Essa neném aqui no colo. Esse bombom. Vem atirar com a gente hoje. Ela falou que vai ter aula. A gente vai mostrar a perspectiva pra ela. Ah, agora tu vê, hein? Caralho. Dá-lhe uma de mão aberta com toda a tua raiva na cara dela. Por quê? Porque sim. Tadinha. É a baidoninha do teu. Só por isso. Não é não, vem ver. Eu consigo. É motivo suficiente? Tá. Ela vai cair. Não vai não, mano. Pode. Não, mas é com vontade. Ela falou da tua bunda, Muxo. Tá parecendo eu. Pode? Dá-lhe. Eu tô com vontade. Caiu um olho. Um olhinho só. Tô desolhado. Vamos acertar primeiro a bunda, depois a gente coloca o... E aí? Será que vai acertar a luneta dessa vez? Será que vai fazer aquele tiro lá na luneta que nem... Os resgate soldados, cara. Porque o primeiro tinha um metal. As duas agora não acharam um lugar pra colocar o alvo, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cheiro de covijo. É meu, não é? É meu, não é? Tá doido? É meu. É, tá ruim. E aí? Agora eu vou acertar, Leymão. Foi? Pegou um pouco pra esquerda agora, né? Foi, deu um pouquinho pra ela. Fechou. Fechou. Afastou da encolhadora. Nossa, bem folheira aquele bagulho, né? Bom dia, né? Que porra! Caralho! Foi só pra criar tensão, né, safado? Caralho! Foi só pra criar tensão, né, safado? Caralho! Caralho! Furou? Furou, e te mudou. Vamos ver, olha. Nossa, poeira que isso aí. Pegou, deve ter pegou aqui por cima, assim, ó. Porque ela abriu pra cá, né? Mano... Bom... Foi esse luneta. O filme mentiu. É. Não dá pra atravessar certinho. Se você não tem uma placa de metal no fundo... Ah, esquece, esquece. Não vai dar certo. Se tem vidro dos dois lados, não tem jeito. Pô, e era um 308, hein, cara? Mano, são fortes pra caralho. Deve ter pegado na borda em cima, porque ela abriu pra cá, né? Bom, só ficar atrás de uma luneta imensa, acabou. Você sobrevive. O biquíni estourou. Cortou o biquíni. Oi, Gi! A gente teve um problema aqui, mano. Não vai dar pra usar mais esse biquíni. Caralho! Saiu pra lá cima a munição, ó. Ó, eu acho que se levar na costureira dá um jeito, hein. Um balão cheio de band-aid. Vai ficar legal. Caralho, mano. Cusão atômico da porra. Agora ficou bom pro seu uso, Bruno. Rasga na volta. Agora o Bruno vai usar melhor. Vai curtir agora. Ó, vai entrar dando aquele conforto. Cadê? Anatômico. Ficou até meio, né? Ficou até meio artístico, né? Ficou... Abstrato. Ficou meio artístico, né? Muito bem, ó. Muito certinho. Pô, tu tem que botar um sonzinho de... Fiz minhoque, tá ligado, do disco? É, tem que ter medo do estudo que ele não sai. Afanhando tudo, velho. Dois mil anos depois. Filha de uma rapariga! Filha de uma rapariga! E o Vaco, será que você quer fechar a cadeira? Caralho, desarmou até a cadeira, meu. Fechou a cadeira até o Vaco do tiro. Caralho, puxou a cadeira. Vamos lá perto, vai. Caralho, puxou a cadeira. É, ela mexeu um pouco. Malandro. Derrubou-lhe a cadeira. Também uma bunda dessa, né? Massuda. Uma bunda com esse garbo. Olha o rasgo que fez. Que esfarelo. Mano, olha isso, véi. Eu não sei se essa que tava, se pra que foi essa a entrada dela. Entrou pelo outro lado. Não, entrou por esse. Eu deixei desse lado. Não, foi aqui, foi desse lado. Mas eu acho que a entrada foi aqui, não foi essa aqui. Não saiu o vento. Não, tá aqui, ó. Eu acho que saiu. Ah, não, isso aqui é... Para e vira pra... Não tá quente. Deslocuei o ovo. Perdei a pauzinha agora. Eu tomei o recorte também. Deu tiro e mexi a câmera também. Foi pra trás. Obrigado. Essa vai ficar legal, hein? No slow motion. Essa pegou bem. Esse aqui, né? Arrumou meu quadril. Quiropraxia. Quero ver essa munição de javali. O barulho é diferente, né? O barulho é diferente dessa. Dói o ouvido que o povo quer ver, ó. Segura aí. Espera aí. Mão. O negócio escapa da mão, velho. O barulho sabe o que é. Pegar a mão da mão. Tchau. Tchau.